Pra te entender eu faço versos Pra te prender eu faço música Sobre o nosso mundo certo Sobre o amor que é tão confuso Tanta esquina pelo caminho E esse meu medo de me ver sozinho E eu tentando te provar o meu amor a qualquer preço Já que tua alma se tornou o meu endereço Pra te entender eu faço versos Pra te prender eu faço música Sobre o nosso mundo certo Sobre o amor que é tão confuso Tanta esquina pelo caminho E esse meu medo de me ver sozinho Fiz melodias circulares Com teus melhores olhares Pra guardar tudo o que eu sei Sobre a tua dança Do nosso mar revolta De toda a nossa maré mansa De nossa história De tantos andares De toda a nossa maré mansa